Prezado aprendiz de luteria, eu sempre insisti que são dezenas as causas de ruído nos instrumentos. Eu tô com esse violoncelo aqui que ele tá com ruído e eu até achei aqui um descolamento nessa borda aqui, tá vendo, tá evidente aqui que tá descolado, mas não é essa a causa do ruído em questão que eu tô tratando, porque é muito localizado e a gente tava notando que tinha um ruído que o final dele era aqui. Então quando tem um ruído muito localizado assim, tem que considerar duas coisas. Ou o ruído de fato, a fonte do ruído de fato tá na região, ou ela pode até ser aquele descolamento ali na borda, né, que eu mostrei aqui, e ele tá exatamente por ressonância no tampo, aparecendo onde a frequência do tampo tá vibrando, a frequência da geração do ruído, ou seja, o ruído é gerado na borda, né, a frequência lá do tampo batendo é gerado lá, mas ele é amplificado numa determinada região do tampo, ou ela pode ser de fato, a fonte dela pode estar de fato numa região aqui. Só que aqui não tem nada descolando, já procurei, tava ficando louco aqui. Aí eu lembrei de uma coisa que pode ser, que é uma fonte um pouco rara de ruído, mas pode acontecer. Então repara numa coisa aqui, eu vou mexer nesse braço, vou ver se vocês vão conseguir ver ali, ó, mexendo um pouquinho aqui, ó. Essa movimentação muito leve que tem aqui, repara nessa região aqui, esse braço tá descolando, talvez dê pra ver agora. Ela é muito pouco, mas o fato de ser pouco, inclusive, é o suficiente pra gente ver que as duas faces estão muito próximas, e esse pouquinho, quando o tampo vibra, bate no braço. É uma coisa muito, muito sutil, e isso já aconteceu outras vezes. Então o que eu tenho que fazer, eu tenho que colar esse braço aqui de novo, é levantar um pouquinho ele, fazer com que uma cola muito fina, e nessa hora a gente não usa uma cola forte e grossa, mas uma cola mais fina, ou seja, com mais água diluída, e fazer a cola entrar o máximo possível lá, e a própria tração da corda faz com que o braço seja puxado e pressionado na posição que ele tem que ficar. Então isso aqui é fonte de ruído, braço descolando um pouquinho, esse braço não vai sair na mão do músico, você não vai ter problema com isso, mas esse pedacinho que tá descolando aqui tem que ser colado, é claro, porque enfraquece o braço, e também porque é uma fonte de ruído daquelas misteriosas e que descabelam o luthier. Se você achou interessante esse vídeo, inscreva-se agora mesmo no meu canal, aguarde novidades como essa, assim um pouco improvisadas, instantâneas, mas também tem conhecimento e tem o seu valor pra quem tá aprendendo luthieria pra trabalhar com isso, e um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.